Agora, você que está assistindo a gente, tem muito mais para você durante a nossa programação. É só você ficar de olho, não troca de canal, fica por aqui que você vai ver, tem um monte de coisa. Ai, 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 o verão. Um brinde a ele, que está chegando, acompanhado de todas as suas delícias, para ser bem específico. Um brinde especial aos bons drinks, que nos refrescam e dão mais graça aos dias mais quentes. Olha, eu como bartender digo uma coisa, no final de semana de muito calor, uma boa opção de lazer é degustar diferentes drinks com os amigos. Vão aprender a fazer alguns agora? Com a ajuda desse bartender, que no ano passado foi campeão mundial da coquetelaria. Você é insuportável. Estão recebendo Kennedy Nascimento. Isso aí. Pô, parabéns, meu velho. Muito obrigado. Você está bom? Grande prazer. Meu prazer. Você sabe quem me contou da tua história? Quem? Meu mestre. Nosso grande amigo comum, então, né? Derivan? Mestre Derivan. Mestre Derivan. Ele que me ensinou tudo de coquetelaria. Eu sou um bartender de meia tigela, perto de você, que é um campeão. Mas aprendi tudo com ele. Ele que me falou o que tinha ganho. É um grande amigo. A gente trabalha dando aula juntos também. Pois é, olha que coisa boa. E mais, né? Agora, que ninguém nos ouça, eu não sei nem se posso falar. Vão levar o rabo de galo pra RBA? Exatamente. Estávamos essa semana, eu e Derivan juntos também, trabalhando por essa causa aí, no nosso campeonato. Rabo de galo. Porque o cara já levou caipirinha. Vou explicar. A IBA é o seguinte. A International Bartender Association é que controla a nomenclatura e as receitas de todos os drinks que fazem parte da International Bartender Association, né? Tipo assim, as coisas que você já conhece, Manhattan, Dry Martini, enfim, até o próprio gin tônica, tudo. O cara conseguiu botar lá caipirinha. Agora que eu fico chateado, você sabe o que é, Kennedy? O que é? Cachaça não tem muita por lá. Os caras botam rum. Exatamente. Exatamente. Está mudando um pouquinho. Vai mudar. Até uma coisa bacana de a gente levar o rabo de galo pra lá também é pra ter mais essa demanda de cachaça, né? Sem dúvida. Enquanto mais a gente tiver coquetéis brasileiros lá fora, mais cachaça a gente vai ter lá fora também. O que você vai me ensinar hoje? Quais são as tendências no momento? Boa, boa. Vamos fazer alguns drinks refrescantes de verão, né? Pra tomar na beira da piscina, na praia. Fácil de fazer em casa também. Ótimo. Vamos começar por um gin tônica um pouquinho diferente? Ah, sim, sim. Boa, vamos lá. Vocês estão a ideia aqui, ó? Diga. Eu consegui os grãozinhos de onde saiu o zimbro. Eu consegui. Ah, que demais. Eu faço agora isso. Eu faço uma frescura, né? Eu faço em vez de arrumo, enfeite e tal, e jogo o zimbro dentro. Que não tem gosto de nada, que é o zimbro seco. Sim, sim. Mas o que é muito bacana no gin tônica é que ele é um drink muito... Eu adoro. Muito numa linha reta, assim. Então o sabor... Adoro. É gin tônica gelo. Acabou. E a partir daí a gente constrói o sabor que a gente quiser. Então pode colocar o zimbro, o limão. Então o que você mais gostar, você coloca que vai dar esse sabor. Como é o caso desse aqui hoje. Então a gente vai dar... Exatamente. Isso é gin tônica? Isso é gin tônica. O que você fez aqui? Esse é um especial no gin tônica. A gente vai começar colocando o gin? Claro, por favor. Merda isso! Que coisa maravilhosa! Você vai me ensinar o negócio da cor, que eu não sei. Agora. Então a gente coloca o gin. Tá. Uma dose de gin. Depois a gente pega um chazinho de frutas vermelhas. Ah! É isso aqui. A gente coloca aqui. Ah, Kennedy, que maravilha! Dá uma leve mexida. Você viu que esse aroma frutado... É, eu vi, eu vi! Isso é tudo do chá. Parecia a framboesa, uma coisa assim. Exatamente. Então a gente dá só uma leve mexidinha aqui. Olha como ele vai colorindo. Rapidinho ele vai colorindo. Vou pegar o nosso baldezinho de gelo aqui, ó. Tá. E a gente vai completar essa tacinha com gelo. É bom avisar que tem que botar o gelo antes. Vou explicar por quê. Se você bota o gelo depois, você vai causar uma bela confusão com a água tônica. Exatamente. Aqui a gente já tem uma medida também, né? É lindo. Conforme a gente... Legal, né? Eu gosto de trabalhar um pouquinho na moda antiga. Então eu prefiro pegar os blocos de gelo e vou quebrando pra usar. Isso é maravilhoso! Fica muito legal. Eu tenho... Onde é que compra esse gelo assim grande? Você sabe onde é? Tem, tem alguns fornecedores que tem esse tipo de gelo. Depois você me passa fora do ar? Vou deixar. E aqui a gente completa com a tônica. Devagarzinho, pra não perder tanto essa cabanação da tônica também. Ah, mas eu vou fazer isso agora de montão. Simples, né? Muito. Depois eu só dou uma mexidinha aqui, ó. Com a bailarina. Não demais também, pra não perder muito o nosso gás. E finaliza com um toquezinho de limão. Aqui. Ah, sensacional. Parabéns. Saúde. Saúde. Esse aqui é o meu e aquele ali é o seu, né? Pá. E conforme o tempo que vai passando, ele vai ficando... Mais emelhinho, tá? Mais coloração e mais sabor. Se você chegar uma hora que você achar que o sabor tá ok, pode tirar o chazinho lá de dentro e tá perfeito também. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito, muito. O aroma é incrível, né? Bom, agora eu sei que você vai fazer um sour, né? Exatamente. Esse coquetel aqui, até pela cor, ele já chama bastante atenção, né? Ele é um coquetel que ficou muito famoso durante a Lei Seca dos Estados Unidos. Foi. Justamente por essa corzinha mais que ele tem. É o New York sour. Exatamente. Então, naquela época, pra você ter acesso a uma bebida de qualidade... Esse bolo eu gosto muito. A um whisky de qualidade, por exemplo, já era muito difícil, né? Imagina vinho que vinha da Europa. É o verdade. Então, isso era quase que uma ostentação da época. Quando você passava no Speakeasy com esse flotezinho de vinho em cima, dá pra saber que aquele camarada tinha bala na agulha também. Ou então, lógico. Esse bourbon é maravilhoso. É bem bacana, né? É maravilhoso, né? Adoro. Então, aqui a gente começa... Eu gosto de dois. Gosto desse. Vou falar outro. Gosto do Maker's Mark também, mas... É muito bom também. É maravilha isso aí. A gente começa com whisky. Limão? Limão. Aqui, limão siciliano. Tá. Então, já pôs 25 ml de limão siciliano. Sabe o meu problema? É que eu faço tudo na hora, espremo tudo na hora e fica tudo uma droga, porque demora. Você já tá pronto, né? Não, mas é bom. Eu acabei de espremer também, pra ter o mais fresco possível. Tá. Um pouquinho de açúcar, 15 ml desse açúcar líquido, que a gente costuma usar bastante no bar. Porque a colher de açúcar de cada uma é diferente. É diferente. Então, quando a gente padroniza... Mas é super fácil. Fica mais fácil. Misturar, duas partes de açúcar, uma de água, misturar bem. Misturar e deixar. E a gente tem o xarope padronizado ali. Então, agora a gente vai completar com bastante gelo aqui a cocteleira também. É batido esse? Batido. Com todo bom sour, batido. Ah, sim, claro. Forte e rápido. E aqui no copinho a gente vai usar uma pedrinha de gelo também. Claro, e já vai bem gelado, porque quando bate... Então, podemos ou se não vai fazer as honras? Temos mais partidas aqui hoje. Vai lá, querida. Então, bater rapidinho. Tá. Se a cocteleira ficar bem gelada aqui, mais ou menos... Ela chega a queimar a mão, sabia? Gela tanto a cocteleira que ninguém liga pra isso. Mas ela chega a queimar a mão quando fica... Olha, como tá... Aqui, ó, já, ó. Fica bem gelada, né? Ó. E a gente corra aqui pro copo. E essa coloração em cima, que me explica que isso é muito legal pra todo mundo. Esse vai ser o vinho que a gente vai colocar agora no final. Ah! Esse nosso toquezinho especial aqui. A gente vai pegar um... Pode ser uma garrafinha, né? Sim, o Malbec funciona muito bem aqui. Tá. E a gente vem aqui por cima do gelo, devagarzinho. Só solta o vinho aos poucos. E ele vai ficando aqui em cima. E conforme você vai bebendo, você vai pegando um pouquinho do drink e um pouquinho do vinho. Um pouquinho do drink e do vinho. Então, até o final do drink, você vai ter essas duas cores aqui. Drink muito famoso esse. Saúde! Saúde! Cheers! Vamos lá. Esse é um dos que eu mais gosto. É muito bom. É muito bom. Para a série. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Eu gosto dos drinks todos feitos com bourbon também. Adoro. Tudo incrível, né? E é legal que ele mantém esse sabor dele até o final do drink. A gente consegue sentir a qualidade da bourbon mesmo dentro da mistura. Então, isso é muito importante. Um dos meus predilatos é o Manhattan, por exemplo, porque é simples e maravilhoso. Exatamente. Vamos lá. Amante de vodka. Agora tem a moda agora que eu almoço com a humilde, né? Exatamente. Eu sei que você vai fazer, me disseram. Fazer a receita clássica, original. Clássica, vamos lá. A gente já tem a brasileira, né? Tem. Tem espuma de gengibre e tudo mais. Mas aqui eu trouxe para a gente fazer a receita mais clássica. Então, a gente vai usar uma canequinha de cobre aqui. Um pouquinho de gelo lá dentro. É, tem que ser a canequinha de cobre. A canequinha de cobre para manter a temperatura e tudo mais. Isso, isso. Então, a gente coloca uma dose de vodka lá dentro. Isso. E como o muscomilha é um raibow também, o drink só completado, a gente completa com um refrigerante de gengibre. Que, aliás, não tinha e agora estão trazendo para o Brasil. Agora tem no Brasil. Eu tenho lotado. Eu adoro. Adoro os refrescantes aí de gengibre, os milhares de gengibre. É muito bom, né? Então, a gente deu só uma mexidinha aqui. Não tinha gingerele. A gente sempre para fazer um horse snack era um desesperador. Exatamente. Não tinha. Eu inventava. Botava Coca-Cola com Guaraná, misturava, né? Hoje não. Hoje tem. Já ouvi muito dessas histórias. Ó, eu tinha uma fórmula. Depois eu conto para você. Fica igual. Você bota a angostura também. A angostura. E por cima, uma gotinha de angostura para dar esse aroma muito característico da angostura. Isso aqui é moda agora que não tem ideia. Saúde. Saúde. Ah, você está com o teu pronto lá? Opa. O charme do Moscow Mule é essa canequinha, né? Só para lembrar você que está em casa, eu estou com o motorista que vai me levar, viu? Ah, sempre importante, né? Bom, outra coisa. É muito comum no Rio de Janeiro a gente usar uísque com água de coco. Que é uma coisa... No Rio é muito normal. Recife também, né? Recife também, né? Os maiores consumos de uísque do mundo, Recife. Então, e dá para fazer até gelinho, né? De água de coco, né? Bom, vamos fazer então alguma coisa assim, não? Vamos fazer um... Um highball aqui. Highball. Vai ser super interessante. Aqui a gente vai combinar um scotch uísque, um pouquinho de água de coco e a tônica para dar essa refrescância também. Você trouxe água de coco? Trouxe sim. Então quem quer essa refrescância do gin tônica, mas não gosta tanto do gin, prefere uísque, porque esse drink aqui também vai ser o ideal. A gente começa com... A gente vai usar meia dose de uísque só, para ser um drink mais leve, refrescante. Só meia? Só meia dose. Sensacional, viu? Esse moscou milo aqui. Muito bom, né? Bom, bom. E aí a gente usa a mesma quantidade que a gente usou de uísque para água de coco. Então uma parte de uísque, uma parte de água de coco. Ah, só isso? Coloca bastante gelo. Sim. Mas olha, lá no Rio a gente fazia mais água de coco do que uísque. É porque aqui a gente ainda vai completar com uma tônica. Ah, tá. Então para não ficar tão leve assim, a gente consegue sentir bem esse sabor do uísque. Esse é o Johnny Hybal. Johnny Hybal. Tá. E a gente completa aqui também com uma tônica, para trazer essa refrescância também. E o mais legal desse drink é que mesmo que a gente está misturando água de coco, tônica e tudo mais, o sabor do uísque predomina. Então a qualidade do uísque que a gente vai usar aqui faz toda a diferença também. Tem que usar a bailarina também? É, só para dar uma mexidinha. Tem que ter um primeiro gole no sessal de tônica, né? Tá. Antes de eu finalizar ele, eu vou pedir que você sentiu o aroma. Você conhece muito bem de uísque? Então você vê que fica muito claro esse aroma do uísque. Fica. Tá bem presente. E agora para finalizar esse fio... O defumado dele tá aqui, ó. A gente coloca duas coisinhas. Você vai ver que o drink vai mudar totalmente. Então, isso aqui para decorar, para ficar bonito. Primeiro contato que a gente tem com o drink. Com a água tônica. É bom, né? Com a água tônica, ficou outra coisa, hein? Agora a gente vai mudar totalmente esse drink. Porque a primeira coisa que a gente tem no drink é o visual. Então o drink tem que estar bonito. Esse é o Zécio que vai fazer? O segundo é o aroma. Então aqui a gente perfuma bem o copo, espreme a casquinha de laranja. Então aqui, passa na bordinha. Com zeste de laranja? Exatamente. Agora prova o drink de novo. Vê se mudou. Totalmente. Totalmente, né? Então ele combina muito essa refrescância. Com zestezinho, olha. Essa acidez da laranja. É de laranja, não é de limão? É de laranja, de laranja. Limão funciona muito bem também, cisigano. Toda fruta cítrica tem bastante desses óleos, assim. Eu fui um pouco cruel quando eu falei da cachaça que não se encontra lá fora. E falei, pô, os caras botam rum. Mas existe também quem gosta de rum. Eu gosto. Existe, existe, né? Você vai fazer o que agora? Vou fazer o meu drink favorito. Inclusive eu tenho uma cachorrinha, uma golden, que tem esse nome. Vamos fazer um Daiquiri. Daiquiri é outro drink da EBA. Exatamente. Um clássico também. Um clássico dos clássicos da Equiri. A gente vai usar a nossa tacinha aqui. Isso. Essa aqui é a... Coupê. Isso, mostra aqui, ó. Bom, tá lá vendo a receita. Depois eu mostro o Coupê de Daiquiri. Então a gente vai usar o rum da sua preferência. O rum que você mais gostar. Funciona tanto o rum claro quanto o rum versículo. Isso que eu ia falar. Não precisa nem ser um... Exatamente. Os dois funcionam muito bem. Esse é super simples. Então a gente usa uma dose de rum. A gente vai usar aqui limão, tai chi. Já não é o siciliano. Já é o siciliano. É o nosso limãozinho aqui. Então também 25 ml. Tá. E também 15 ml, assim como no sour, de xarope de açúcar. Então a gente vai equilibrar esses três ingredientes aqui. E é muito engraçado a gente pensar, né? Que os maiores clássicos são três ingredientes. Negroni, Manhattan, Old Fashion, Daiquiri. Old Fashion, eu adoro. Então é muito difícil criar um bom drink com três ingredientes. A gente vê drink hoje nos cardápios e tudo mais com quatro, cinco, um monte de ingredientes. Mas você pensar em só três ingredientes para fazer um drink é muito difícil. É verdade. E ficam muito bons. Então a importância do drink simples e com ingredientes que tem no mundo inteiro é isso também. Como que vai fazer um clássico com... É, se você chegar no Afeganistão e disser assim, eu quero um Daiquiri, é isso aqui. Vai ter. Em qualquer lugar do mundo é assim. Porque as pessoas não sabem. A EBA existe para isso. Que o drink que você está acostumado a tomar, se for da Internation, bater no teu seu seixo, vale em qualquer lugar do mundo. Exatamente. É como nota musical. Então agora, vamos bater bem dele de novo também. E a gente coa aqui direto para o copo. Olha a mistura que eu fiz hoje. Eu tomei tudo. Ah, mas álcool de boa qualidade não tem problema misturar. Beleza. E temos aqui um clássico Daiquiri. Hemingway, adorava esse drink? Ah, era o drink, ele gostava. Tanto ele quanto o John Kennedy também, eram os favoritos. Só que Hemingway tomava esse em Cuba. E tomava mojito também lá. Também, também. Ele criou até uma versão para ele. Como diziam que ele é diabético, não podia tomar açúcar, ele criou o Hemingway Daiquiri. Que ele usa rum, limão, em vez do açúcar, ele coloca algumas gotas de licor marrasquino, que é um licor de cereja, e grapefruit. Só isso. É um drink campeão. É muito bom, né? É campeão. Isso aqui dá para tomar o dia inteiro tranquilamente. Queira de nascimento, meu brother. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer. Mas quando vem essas pautas assim de drink, né? E as pessoas pensam que a gente toma tudo, que é outra coisa completamente. Isso é alquimia. É alquimia. Isso é um prazerzão na nossa vida. Pra que era. Obrigado, querido. É um prazer para mim estar aqui, representando o nosso mestre também, né? O mestre Delivan. Delivan. Delivan, meu brother. Um beijo de um bartender meia tigela e de um bartender campeão. Mas os dois são alunos, né? Exatamente. Um é meia boca e o outro é bala. Obrigado, Kennedy. Obrigado. E parabéns, viu? Valeu. Pela tua premiação. Ai, que bonitinho. É, é claro. Isso aí foi o nosso amigo Tony D'Agostinho, que arrasou mais uma vez. Pronto, pra você conhecê-lo melhor, é só você acessar o facebook.com.br Arte de Tony D'Agostinho, tudo junto. Valeu. Muito legal.